Rolam as horas vagarosas, lentas, Como se nunca mais findasse o dia. Horas de tédio e de melancolia, Tardes nubladas, manhas nevoentas. Inverno, vagos tons de nostalgia, No mar, no céu, nas brumas alvas sentas, E as horas rolam vagarosas, lentas, Como se nunca mais findasse o dia. Saudade eterno, mal que me atormentas, Pois em minha alma idêntica e vermia, E eu sinto nessas tardes macilentas, Uma tristeza intermina e doentia. E as horas rolam vagarosas, lentas, Como se nunca mais findasse o dia. Todura Okus хорош de Deus, Na tristeza interminais, Com licença entre buenos Hudson Sangывает, Hoje em dia você desmaneio, E願い fai, Agora conta o salão aos jogos real Obrigado.